Olá, bom dia! Hoje eu gravo esse vídeo para o meu canal aqui direto do pátio do Instituto Meninos São Judas Sadeu. É uma casa de acolhimento para crianças, para jovens. E por que eu estou gravando isso aqui? Para dizer que fazer a terapia em consultório, como eu faço, inclusive convido vocês para não só marcarem, agendarem uma consulta comigo no 11-992-95-5266, mas também para refletir um pouquinho que voluntariado também é terapia. Quando eu posso, eu passo aqui e aqui é um lugar muito bonito, muito tranquilo. Só essa vista do fundo já aprova isso. E dizer que a terapia a gente faz com a gente mesmo também no dia a dia. Claro, às vezes se precisa de ajuda de um profissional, de um psicólogo, mais assim, fora a sessão, fora esse momento no consultório, fazer a terapia é praticar coisas que nos fazem bem. E isso é uma prova disso. E eu estou aqui só para deixar hoje essa mensagem para vocês todos. Um ótimo dia, tudo de bom para vocês. Tchau!